Olá, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos, de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais e você chegou aqui a esse canal que é voltado todinho para auxiliar a sua preparação para que mais breve possível você seja um servidor da educação efetivo e hoje nós vamos trabalhar aqui no nosso canal um tema muito importante, um tema que está presente em praticamente todos os editais das carreiras educacionais que é a didática e o processo de ensino-aprendizagem. Mas antes da gente começar de fato a nossa aula de hoje que vai trabalhar esse tema por meio de resolução de questões eu peço a você que está chegando e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque fazendo assim todas as vezes que a gente postar um vídeo, um conteúdo novo, você vai ser avisado. E para melhorar, para fortalecer ainda mais esse canal, você pode clicar aí no botão de compartilhar e enviar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis que você conhece, que você sabe que estão junto com você nessa caminhada, nesse percurso, nessa trajetória rumo à aprovação, tá bom? Então, vamos para a nossa aula, mas eu quero ainda, antes de começar de fato, compartilhar com vocês também as minhas redes sociais. Eu tenho aqui o meu Instagram, tá aí para você na tela, arroba Kessia Montezuma, tem o Facebook também, que Kessia Montezuma, e você me encontra lá no Telegram pelo Pedagogia Total. Vai ser um prazer enorme também estar interagindo com você por esses outros canais, tá bom? Então, vamos lá, vamos trabalhar o conteúdo da nossa aula de hoje. Como eu já havia falado, nós vamos falar de didática e o processo de ensino-aprendizagem. Então, minhas amoras e meus amores, antes de resolver questões, se você já me acompanha por aqui, você já sabe, eu sempre faço um quadro resumo, um mapa mental introdutório, para que você possa relembrar o que teoricamente é abordado nesse tema. Desculpe. Então, vamos fazer isso aqui, tá? E eu quero que você anote aí no seu caderninho de questões, que você anote aí no seu bloquinho de assuntos e temas educacionais, enfim, no seu material de apoio, o que nós vamos anotar aqui para vocês. E o que a gente vai começar trazendo para vocês? Que o processo de ensino-aprendizagem, vou botar aqui, o processo de ensino, vou botar assim, abreviado, tá? Para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Ensino-aprendizagem, ele é decorrente, é um elemento decorrente da organização do trabalho pedagógico. Nós sabemos que esse tema que é mais abrangente, a organização do trabalho pedagógico, ela tem o início lá no planejamento escolar. Esse planejamento escolar, ele vai gerar três documentos importantes, que é o plano da escola, que é o plano de ensino, plano de curso ou plano de unidades didáticas e ainda esse planejamento feito dentro da escola vai gerar o plano de aula ou plano de trabalho do professor. Dentro desse planejamento estarão os elementos que compõem a organização do trabalho pedagógico, ou seja, aquilo que vai acontecer de fato para que o ensino sistematizado seja transmitido e a escola alcance a sua função social. Então, um desses elementos é o processo de ensino-aprendizagem, que vai gerar aí para nós, né? Que vai estar, na verdade, interligado, vai estar atrelado ao que nós chamamos e conhecemos hoje como didática. A didática, ela está diretamente relacionada com o processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque o objeto, olha, veja bem, o objeto da didática é o processo de ensino-aprendizagem. Mas o que é a didática em si, né? E aí nós sabemos que essa estruturação, que essa definição surgiu a partir de um estudo sistematizado, de um sujeito chamado comênios. Por isso que ele é considerado, na literatura especializada, o pai da didática, tá? Então, quando a gente fala assim em comênios, a gente vai lembrar que ele é definido e que ele é lembrado também, né? Como o pai da didática. Porque ele sistematizou o quê? A didática. Ele sistematizou os processos que estão relacionados à didática, por meio do quê? Do seu livro chamado A Didática Magna. Ele traz aqui toda a sistematização e de uma forma bem direta e bem objetiva, ele resume o quê? Que a didática é a arte de ensinar tudo a todos. Então, é a arte de ensinar tudo a todos. Ok, meus amores? Então, tendo isso como ponto de partida inicial, a gente vai conseguir, dentro de todo esse esquema que está interligado, que está entrelaçado, a gente vai entender que o processo de ensino-aprendizagem é o objeto de estudo da didática. É o objeto de estudo da didática. Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Vou botar assim, ó. É o objeto de estudo da didática. Certinho? E esse processo de ensino-aprendizagem? Para que ele possa, de fato, acontecer, estabelecer aquilo que está previsto. Se é a arte de ensinar tudo a todos, quem vai ensinar? É o professor? É o mestre? Quem vai aprender? São os estudantes. Mas, para que esse processo, de fato, aconteça, primeiro, são necessários alguns componentes que vão auxiliar nesse processo. E é o que a gente chama aqui de componentes do processo de ensino-aprendizagem. E nós vamos colocá-los aqui para vocês, tá? Vamos lá, colocar os componentes do processo de ensino-aprendizagem. Quando vocês encontrarem essa sigla SIMPEA, lembra, é o processo de ensino-aprendizagem. E a gente vai começar relacionando aí para vocês que o primeiro componente do processo de ensino-aprendizagem serão os objetivos. Primeira coisa que vai definir aí, que deve ser definido no processo de ensino-aprendizagem, são os objetivos. Para a gente conseguir identificar bem os objetivos, eles vão ter que responder, esse componente vai ter que responder a pergunta Para que ensinar? Então, para que ensinar? Isso, aquele, aquilo. Então, o primeiro elemento tem que ser os objetivos, tá? Então, para que ensinar? O segundo componente vai ser o que nós chamamos de conteúdos. Agora que eu já tenho definido para que ensinar, agora eu vou usar e vou dizer, definir o que, então? O que ensinar ou o que deve ser aprendido para se chegar naqueles objetivos que já foram definidos, ok? Então, os conteúdos, eles estão diretamente relacionados aos objetivos, ou seja, aquilo que se deseja que o estudante aprenda para um objetivo maior, que é a formação desse indivíduo. Então, para que ensinar? Os objetivos vão estar voltados para o alcance daquilo que ficou estabelecido, ok? O terceiro componente do processo de ensino-aprendizagem é o método. E aí, meus amores, alguns autores pegam e colocam como componentes do processo de ensino-aprendizagem, além do método, eles trazem também como componentes os meios que podem ser entendidos aqui como recursos. Eles trazem ainda como componentes do processo de ensino-aprendizagem as técnicas. Porém, nós estamos colocando aqui de uma forma que a maioria dos autores classificam esse componente colocando esses elementos dentro do método, porque o método vai ser sempre maior, o método vai ser sempre mais abrangente e ele vai trazer em si os recursos, as técnicas e as estratégias para responder às seguintes perguntas. Olha que interessante, os métodos de ensino-aprendizagem vão responder às seguintes perguntas. Como e com o que ensinar? E eles estão diretamente relacionados a formas que auxiliam para que esses conteúdos sejam transmitidos para os estudantes, para os alunos. Então, o método, ele vem para servir de auxiliar aos conteúdos que estão diretamente relacionados com os objetivos que se desejam alcançar, tá bom? Então, ele é um auxiliador dos conteúdos. E por último, como componente desses processos do processo de ensino-aprendizagem, nós vamos ter esse elemento, que é um elemento fundamental, que é a avaliação. A avaliação, ela deve ocorrer durante todo o processo, para que possibilite tanto ao professor quanto aos alunos, o que? A verificação das aprendizagens. E feito de uma forma contínua, processual, possibilita que ajustes no decorrer do percurso sejam efetuados. Essa avaliação é conhecida como formativa. É a mais adequada, não é a única, não é exclusivamente essa função da avaliação, mas a cada dia que passa, nós estamos verificando, os estudos comprovam que a função formativa vem se mostrando, dentro do processo de ensino-aprendizagem desse componente, como o mais adequado, para que, de fato, as aprendizagens tenham um significado. E aí, a avaliação, ela vai ajudar aí, né, a responder a pergunta também de como avaliar. Avaliar, ok? Então, todos esses elementos, todos esses componentes, fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, todos estão diretamente relacionados com aquilo que se quer alcançar, para que ensinar, o que ensinar, como e com o que, e como a avaliação deve ser realizada. E aí, meus queridos e minhas queridas, amoras e amores, nós sabemos que dentre todos esses elementos que fazem parte da organização, do trabalho pedagógico, esses são bem tranquilos, mas se você não tiver atenção, se você não ler com cuidado e não se apropriar dos conceitos que cada um desses componentes trazem, você pode dar uma derrapadinha. E derrapar em questões de prova de concurso custa caro. Então, por isso, acompanha comigo na tela, nós vamos ver como essas questões estão sendo cobradas nas provas, para que você consolide aí esses conceitos e não corra o risco de errar, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar pela primeira questão. Leia o fragmento a seguir. Entre os componentes, olha, tá vendo como eles são bem cobrados? Os componentes do processo de ensino-aprendizagem envolvendo docente e aluno, ou seja, professor e estudantes, temos o que deve responder a pergunta, para que ensinar? E aí, qual é o componente do processo de ensino-aprendizagem que deve responder a pergunta, para que ensinar? Com que objetivo se busca ensinar tal ou outro conteúdo? Qual é? Então, a pergunta já nos ajuda, para que ensinar? Nós estamos falando de quem? Do objetivo. Então, o objetivo, ó, vou botar aqui. O objetivo que deve responder a pergunta, para que ensinar? O outro fragmento está trazendo assim, ó, o que deve responder a pergunta, o que aprender? Ou ainda, pessoal, o que ensinar, né? O que aprender? Na perspectiva do professor, ele vai responder, né? O que é ensinar. Na perspectiva que tem aí o aluno, é o que ele deve aprender. O que aprender? Então, a gente está falando do quê? Nós estamos falando do conteúdo, ou dos conteúdos. Vou botar aqui, ó. Conteúdos. E, por último, o fragmento está assim, ó, é, o que aprender, né? E o último fragmento é, o deve responder a pergunta, com o quê? Ou como, né? Se a gente falar com o quê, a gente vai lembrar, com, é o método. Dentro do método, como a gente está bem direitinho assim, ó, como, como, com, o quê? A gente bota aqui, ó, o recurso, que responde a pergunta, com o quê? E aí, ó, para ficar claro, o recurso, o meio, a técnica, que são, ali, esses componentes que estão dentro do componente maior, que é o método. A gente, que recurso? Eu vou usar, é, um vídeo? Eu vou usar um slide? Eu vou usar um material dourado? Então, o recurso serve, né, com o que eu vou ensinar esses alunos para melhor atingir os objetivos que já foram propostos. Então, dentro aí do que a gente respondeu para cada um desses componentes, qual é a nossa alternativa correta, que vai preencher certinho, objetivo, conteúdo e recurso, é o que está na letra B, ok? Beleza? Tranquilinho? Então, vamos para a nossa questão 2. Segundo o Libânio 2013, o professor tem o dever de planejar, dirigir e controlar. Esse controlar está relacionado à avaliação, o processo de ensino, bem como estimular as atividades e competências próprias do aluno para a sua aprendizagem. Acerca do exposto e analisando sobre a organização da aula e seus componentes didáticos do processo educacional, relacione adequadamente as colunas a seguir. Então, número 1 está relacionado ao objetivo, o 2 o conteúdo, 3 método e 4 a avaliação. Vamos para o primeiro item. Constitui uma tarefa didática necessária para o trabalho docente, que deve ser acompanhado, o trabalho docente, que deve ser acompanhado passo a passo no processo de ensino-aprendizagem. E aí, esse item aqui está relacionado com que componente? O 4, que é o da avaliação, tá? Então, esse trabalho docente, ele deve ser acompanhado passo a passo. Aquilo que eu falei anteriormente sobre avaliação, que ela deve ser contínua, processual e não somente pensada para acontecer em um momento, em um período único e determinado. Então, se é passo a passo, a gente está falando de uma avaliação processual, ok? Item 2. Constitui de uma ação intencional, tá aqui ó, intencional e sistemática. E são exigências que requerem do professor um posicionamento reflexivo, que o leve a questionamento sobre a sua própria prática. Então, se ele vai questionar a sua própria prática, ele vai usar uma perguntinha que vai nos ajudar e a gente entender, né? Quando ele vai questionar, ele vai perguntar assim, para quê? Para quê? Isto está sendo ensinado? Então, ele reflete, ele analisa. E o que leva a essa reflexão, a essa análise de uma ação intencional e sistemática, a gente traz aí o objetivo, tá? Aqui é objetivo, então, que vai fazer com que ele reflita e nessa reflexão ele vai perguntar, para quê ensinar isso? Então, existe uma intenção, existe uma sistematização. Então, o único componente que pode preencher corretamente aqui é o objetivo. Vamos analisar o terceiro item aqui? Constitui dos saberes advindos do conjunto social. Aqui, ó, são saberes advindos do conjunto social, formado pela cultura, pela ciência, técnica e arte, sendo ainda o elemento de mediação no processo de ensino-aprendizagem. E aí, quando a gente fala da cultura, da ciência, da técnica, da arte, a gente está falando do quê, pessoal? Do saber, daquilo que historicamente foi construído dentro daquela sociedade, dentro daquele conjunto social. Então, a gente está falando de quem aqui? Nós estamos falando do conteúdo. Ele é o mediador nesse processo de ensino e aprendizagem, ok? E o item 3 vai ser 4, na verdade, né? Que vamos analisar. Constitui as formas que o professor organiza as suas atividades de ensino e de seus alunos e regulam as formas de interação entre o ensino e a aprendizagem, na qual os resultados obtidos é assimilação consciente de conhecimento e desenvolvimento das capacidades cognoscitivas e operativas cognoscitivas e operativas dos alunos. Então, a gente está falando o quê? Que faz essa ligação, que faz essa ponte entre o conteúdo e o objetivo. A gente está falando de quem? A gente está falando aí no caso do método. Então, aqui vai ser o método. Então, ficou a sequência correta. 4, 1, 2 e 3. E onde é que está essa sequência? Na letra B. Então, o nosso gabarito é a letra B. 4, 1, 2 e 3. Ok, meus amores e minhas amoras? Vamos pra frente. 3. A didática, enquanto ciência, existe uma conexão entre os métodos próprios da ciência que dão suporte ao objeto de ensino e os métodos de ensino. Sobre os métodos de ensino, é incorreto. Então, a gente vai procurar aquilo que não está certo. Então, é o incorreto. Vamos lá, letra A. Os métodos de ensino são ações do professor por intermédio de suas atividades com os estudantes, procurando atingir os objetivos do trabalho docente, considerando um conteúdo específico. E aí, meus amores, esse item aqui da letra A está certinho. Os métodos, eles vão fazer o quê? Essa ligação, essa articulação entre conteúdos e objetivos. Então, essa não pode ser o nosso gabarito, porque nós estamos procurando o que é incorreto afirmar sobre métodos. Letra B. Os métodos de ensino se distinguem, está aqui, se diferenciam. Não, é nessa não. Letra B. Os métodos de ensino se constituem enquanto sequência de operações, com vistas a um determinado resultado que se espera alcançar. Então, meus amores, aqui está certinho, tá? Por quê? Lembrando que a gente está falando, os métodos vão ser sempre ali a articulação entre o conteúdo e o objetivo, tá? Então, por isso está certinho. Letra C. Os métodos de ensino são fundados na relação entre, ó, objetivos e os conteúdos e determinam de forma como devem alcançar, por intermédio do processo de ensino e os objetivos definidos pelo professor. Aqui também, o item da letra C está certinho, não pode ser o nosso gabarito, porque a gente está procurando a alternativa incorreta. Então, só restou a letra D. Então, vamos verificar? Nos métodos de ensino, a seleção utilizada no processo de ensino e aprendizagem é neutra. Opa! É neutra de jeito nenhum. A seleção, ela vai ser sempre o quê? Intencional e sistematizada. Nós já vimos isso antes, tá? Intencional e sistematizada. Então, por isso aqui, ó, já marcamos o gabarito que é a letra D e relendo aqui, né? Obrigando a opção por pressupostos teóricos explícitos expressa uma visão individual da relação do processo de ensino, do processo educativo com a sociedade, tá? Então, esse neutro aí deixou esse item incorreto, então é ele que nós vamos marcar. É o nosso gabarito, tá bom? Vamos para a próxima questão. Ao se pensar em uma situação de ensino e aprendizagem, é necessário relacionar objetivos de ensino, conteúdo e estratégias pedagógicas que possibilitem o envolvimento dos alunos em atividade que os levem a aprender os conteúdos incluídos no currículo. Lembrando que as estratégias estão dentro do método. A respeito do processo de ensino e aprendizagem, julgue os itens subsequentes. Quatro, os conteúdos são os meios empregados pelos professores em sala de aula para facilitar a aprendizagem dos alunos. Gente, os conteúdos são os meios utilizados, os meios empregados? Não, né? Lembra o que a gente viu sobre os conteúdos? Os conteúdos são aqueles elementos que resultam do quê? De um contexto social, de um desenvolvimento da sociedade historicamente construído em relação à ciência, em relação à arte, à tecnologia. Então, não tem nada a ver com meios empregados. Por isso aqui, a questão está errada. Vamos para a próxima? Cinco. A utilização de recursos didáticos pelo professor garante, olha só que verbo forte, né? Garante uma aprendizagem significativa do conteúdo pelos alunos. E aí, a gente sabe que os recursos didáticos, os meios que estão, as estratégias, as técnicas, que são elementos que compõem o método, eles estão ali para fazer o quê? A articulação entre o conteúdo e os objetivos. Mas os recursos em si, eles podem garantir uma aprendizagem significativa? Errado. O verbo garante deixou errado. Aqui nós poderíamos colocar um outro verbo, possibilita, ó, possibilita. A gente pode colocar auxilia, né? Então, são palavras melhor empregadas para relacionar esses recursos didáticos com os conteúdos e os objetivos. Mas não o garante. O garante aí não deixou essa questão correta, tá bom? Vamos lá para as seis. Os recursos de ensino, ó, mais uma vez. Os recursos de ensino e as estratégias do professor são mecanismos apenas facilitadores do processo de ensino. Pouco, olha aqui, refletindo no processo de aprendizagem. E aí, ó, nós vamos marcar aqui também que essa questão está errada, tá? Por que que ela está errada? Porque assim, ó, não são apenas facilitadores. Eles são facilitadores. O apenas reduz... Bebeu uma aguinha aqui. O apenas reduz a importância dos métodos em relação aos conteúdos e os objetivos propostos para o processo de ensino e aprendizagem. Dá uma visão reducionista. E isso é errado. Ele é um elemento muito importante. O elemento facilitador importante. E o pouco refletindo também tem esse mesmo sentido de reduzir a importância desses recursos e dessas estratégias, tá bom? Então, por isso, tá errado. Vamos lá. Sete. Os objetivos de ensino orientam a escolha dos conteúdos e dos procedimentos pedagógicos. Certinho, tá? Depois que se define que objetivos queremos alcançar por meio do processo de ensino e aprendizagem, fica definido para que queremos ensinar aí sim. Vamos definir, então, os conteúdos e os procedimentos para alcançar esses objetivos. Então, aí, ó, tá certinho? Orientam os objetivos, orientam a escolha dos conteúdos e dos procedimentos pedagógicos. Com relação ao processo de ensino e aprendizagem e seus elementos constitutivos, julgue o item que se segue. Por meio do planejamento de ensino, ó, o professor direciona suas ações para alcançar metas específicas, define estratégias e recursos necessários para atingir os objetivos e propõe meios de se avaliar os resultados obtidos. E aí, ó, tudo certinho, trouxe aí uma descrição pormenorizada, ó, vou botar aqui, certo, uma descrição pormenorizada dos componentes do processo de ensino e aprendizagem. Tá todo mundo aí, tá bom? Então, questão correta. Nove, a didática estuda os processos de ensino a fim de formular diretrizes orientadoras da atividade profissional do professor. Exatamente isso, tá? Corretinho também, a didática, ela vai servir como elemento que vai orientar, que vai conduzir a atividade profissional do professor, que é a transmissão do conhecimento, do saber sistematizado, tá bom? Certinho, vamos para dez. Didática é o conjunto dos meios e das condições por meio das quais o professor dirige e estimula o processo de ensino, em função da atividade própria do aluno no processo da aprendizagem escolar. Ou seja, da assimilação consciente e ativa dos conteúdos. Então, ó, certinho também essa questão. Vamos para onze, questão onze. Define-se estratégias pedagógicas como os recursos relacionais que orientam o professor na criação de canais dialógicos com o objetivo de adentrar o pensamento do aluno. Ou seja, fazer essa ligação entre o que está sendo ensinado para o objetivo que se deseja alcançar. Então, olha, certinho aí. E qual é o objetivo? Que esse aluno, de fato, aprenda de forma significativa, tá bom? Então, questão onze, certinho. E a questão doze. Os recursos didáticos formam um conjunto de meios materiais e humanos destinados a organizar, desenvolver e avaliar a ação pedagógica. Ó, tudo certinho, tudo bonitinho. E aí, ó, nós terminamos a nossa aula de hoje, viu? Foi um prazer imenso contar aqui com a sua presença. Muito obrigada por ter estado conosco aqui no canal. E eu quero fechar a nossa aula de hoje, mais uma vez. Dindo pra você que chegou no nosso canal hoje, que tá vindo pela primeira vez, ou que já teve aqui alguma coisa, mas ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative aí, ó, o sininho das notificações, porque todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você será avisado. E pra fortalecer esse canal, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, não custa nada. É isso que a gente quer, que esse canal esteja cada vez mais forte, pra que a gente possa cada vez mais trazer conteúdos relevantes que possam contribuir pra sua preparação, tá bom? Então, bons estudos, e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.